O Saber Direito desta semana é sobre as teorias de direito penal. Apresenta a interpretação e princípios, classificação dos crimes e condutas, causas, tipicidade e ilicitude, punibilidade tentativa e arrependimentos, concurso de pessoas e as penas. O professor é o juiz e direito Samerage, professor de sentença criminal e direito penal. Agora, no Saber Direito. Olá, pessoal, tudo bem? Começamos aqui mais uma aula, nossa aula de número 5. Meu nome é Samerage e nós continuaremos tratando sobre teorias de direito penal. E hoje nós começamos falando sobre concurso de pessoas. Nesses casos, é preciso que você tenha uma especial preocupação com aquilo que você pode extrair da lógica. Para que haja concurso de pessoas, em primeiro lugar, eu preciso de mais de uma pessoa, porque senão não há concurso. Então, o primeiro requisito é a pluralidade de agentes. Além disso, é preciso que nós tenhamos aqui a unicidade da infração penal. Ou seja, vai passar pela cabeça de cada um deles a mesma infração penal. É preciso também a pluralidade de condutas, porque senão eu não posso falar em concurso de pessoas. Se duas ou três pessoas estão reunidas, mas só uma pratica a conduta, não há concurso de pessoas. Pluralidade de agentes, unicidade de infração penal, pluralidade de condutas. E é necessário também o tão famoso liame subjetivo, que é essa ligação subjetiva que existe entre os agentes. Cuidado para não confundir liame subjetivo com ajuste prévio. Não é preciso o ajuste prévio para praticar a infração penal. Basta que tenhamos esta ligação, este liame subjetivo no momento da infração, da prática da infração penal. Mas, quando eu tenho mais de uma pessoa praticando uma infração penal, Eu preciso entender quem é autor, quem é partícipe, por qual crime responde o autor, por qual crime responde o partícipe. E existe partícipe mesmo ou não existe partícipe algum? E o nosso direito e o estudo do direito vai nos fornecer algumas teorias. Para a teoria unitária, todo mundo é autor. Você contribuiu de alguma forma para a prática daquela infração penal, você é autor. Não há distinção entre autor e partícipe. E não é essa a teoria que nós adotamos. Há uma outra teoria, é a teoria extensiva. Também não existe diferença entre autor e partícipe, porque todo mundo é autor. Tá, mas então qual a diferença da unitária para a extensiva? É que a extensiva vai diferenciar a pena entre os autores. Aquele que contribuiu mais incisivamente, mais relevantemente, esta pessoa tem uma pena maior. Quem contribuiu de forma menos relevante, vai ter uma pena menor. E assim sucessivamente. Então eu tenho causas de diminuição de pena que vão orientar a atuação do sujeito. Ou a punição desse sujeito. Tudo bem. Mas nós não adotamos essa teoria também. E nós vamos deitar os olhos sobre uma teoria dualista. Uma teoria que faz distinção entre autor e partícipe. E essa teoria objetiva, essa teoria dualista, vai ser uma teoria que vai dizer quando um é autor e quando um é partícipe. Só que ela vai se subdividir em teoria formal, teoria objetiva, dualista formal e material. E qual é a diferença? É que a teoria do ponto de vista formal, quando adota a corrente formal, dirá que autor é quem pratica o núcleo do tipo. Teoria objetiva formal e partícipe é quem, de qualquer forma, concorre para infração penal, mas não pratica o núcleo do tipo. Já a teoria objetivo material ou dualista do ponto de vista material, dirá autor é quem pratica atos de maior relevância para a consumação ou para a infração penal. Quem contribui de forma mais relevância é autor e quem contribui mais de forma menos relevância é partícipe. O nosso código penal adotou a teoria objetivo formal, portanto, autor é quem pratica o núcleo do tipo. E partícipe é quem, sem praticar o núcleo do tipo, concorre de qualquer forma para a prática da infração penal. Mas o autor e o partícipe vão responder pelo mesmo crime? E a resposta é sim, porque nos termos do artigo 29 do Código Penal, quem concorre de qualquer forma para a prática de um crime, incide nas penas a ele combinadas, na medida da sua culpabilidade. E, portanto, se João empresta a faca para José matar Antônio, João responde também pela prática do crime de homicídio. Claro, se a participação é de menor importância, você reduz a pena. E se a participação for dolosamente distinta? Suponhamos que João e José decidam furtar uma casa. Tiveram a notícia de que os donos da casa haviam viajado. Viram eles saindo de casa? Malas, carros, foram, saíram. Aparentemente, não há ninguém na casa. João e José decidem praticar um furto. José fica do lado de fora, João pula o muro, ingressa na casa. Por que crime a priori ambos responderão, considerando que haverá a consumação, a subtração de coisa alheia mora? Ambos responderão, por furto, qualificado pelo concurso de pessoas, penas de dois a oito anos de reclusão e multa. Mas quando João ingressa na casa, ele se depara com a sogra do morador, que foi passar uns dias lá e ficou sozinha em casa nesses dias de viagem da família. Ela preferiu continuar lá. Quando João se depara com a senhora, ele então emprega grave ameaça. Pega uma faca na cozinha e diz para a senhora, se reagir, vai morrer. E então ele tranca a senhora na casa, tranca a senhora na casa, pega as coisas e vai embora. João praticou o que crime? Roubo. Majorado pelo emprego de arma. Com concurso de pessoas. Já vi uma outra pessoa lá fora dando guarida para ele. E ainda com restrição da liberdade da vítima. Eu tenho três causas de aumento de pena descritas no parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal. Então, a pena de roubo, ela varia de 4 a 10 anos de reclusão e multa. Considerando que as causas de aumento de pena variam de um terço até dois terços, Neste caso, suponhamos que fiquemos com aumento mínimo de um terço. Um terço de 48 meses, que são quatro anos, vai dar o equivalente a 16. Então, no total, são 64 meses. São cinco anos e quatro meses a pena mínima que João vai receber. Agora, pense comigo. José acreditou que participava de um furto qualificado pelo concurso de pessoas. E a pena varia de dois a oito anos. Mas, no meio do caminho, João mudou de ideia e praticou um roubo com três majorantes. E a pena mínima aqui vai ficar em cinco anos e quatro meses. José, pode então ser punido com essa mesma pena? E a resposta é negativa. E é negativa por quê? Porque nós não adotamos responsabilidade penal objetiva. É preciso que o sujeito tenha a consciência, dolo ou pelo menos culpa, para que ele possa ser responsabilizado penalmente. Tudo bem. A participação foi dolosamente distinta? Dirá o mesmo o artigo 29, que nestas situações, um responderá pelo crime que queria responder, mas o outro que teve uma participação dolosamente distinta, responderá pelo crime que pretendia cometer? Tudo bem. Mas veja você um ponto. E se fosse previsível? E se eles já tivessem visto outras vezes, em outras viagens, a sogra daquele morador ficar na casa? Neste caso, não era previsível que alguém poderia estar lá? Era. Se era previsível, ele responde pelo crime que tentava responder, mas terá a sua pena aumentada até a metade. Mas veja você que este aumento até a metade não pode implicar pena superior à pena do crime efetivamente cometido. Então, a pena mínima do furto é 2, se você aumentar da metade 3 anos, ainda fica menor do que o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de faca e restrição da liberdade da vítima. O artigo 157, parágrafo 2º, diz que a pena de roubo vai aumentar de um terço a dois terços se o sujeito comete o crime com uma causa de aumento. O senhor citou 3 e, apesar de ter citado 3, colocou o aumento em um terço e não o aumento superior. E por que isso? Porque a súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça dirá que o número de causas de aumento por si só não é fundamento idôneo para que a pena no crime de roubo seja exasperada acima do mínimo de exasperação prevista em lei. O que o STJ vai dizer é que para a exasperação ser maior do que um terço, é preciso que qualitativamente se justifique isso e não quantitativamente. Nós demos o exemplo de João com José, João com uma faca e ele tendo trancado a vítima no banheiro, suponhamos, por 30 minutos. Agora, imagine um roubo praticado por seis pessoas, todas elas portando fuzis AR-15 e tendo trancado a vítima por 12 horas no banheiro. Neste caso, eu tenho também três causas de aumento de pena, mas a gravosidade destas três causas justifica que a exasperação saia do mínimo de um terço. Tudo bem, entendi. Entendi a autoria, entendi que existe participação, entendi que em tese todo mundo responde pelo mesmo crime, porque o artigo 29 diz isso, mas entendi também que é preciso que exista eliame subjetivo. Qual a diferença entre autoria colateral e autoria incerta? Ora, quando não existe este liame subjetivo, nós podemos estar diante de um caso de autoria incerta. É, podemos estar diante de um caso de autoria incerta. E você consegue perceber por quê? Eu vou lhe dar um exemplo. João e José desejam matar Antônio, mas nem João nem José sabem um do intento do outro. E, portanto, ambos sabendo que Antônio passa por aquela rua todos os dias, João vai e se esconde à esquerda, José vai e se esconde à direita. Eles esperam João passar por lá, mas um não tem conhecimento da contribuição ou da vontade do outro. Não há liame subjetivo. Logo, não há concurso de pessoa. No momento em que Antônio passa por aquela rua, o que acontece? Acontece que João e José vão disparar ao mesmo tempo a arma de fogo de cada um. E aí Antônio cai e morre. Tudo bem, o que eu tive aqui? Eu tive uma autoria colateral. Não há coautoria, mas há autoria colateral. Feita a perícia, constatou-se que foi da arma de João a morte causada a Antônio. João responde por homicídio consumado, José responde por tentativa de homicídio. Não há identidade aí. Os dois não respondem pelo mesmo fato, porque não há concurso de pessoas, não há coautoria, não há liame subjetivo. Agora, e se o exame pericial não fosse capaz de distinguir qual das balas matou Antônio? O exame chega à conclusão de que uma das balas matou e a outra bala não teve condão. Uma pegou no braço, a outra pegou no peito. A que pegou no peito matou, a que pegou no braço não matou. Mas não é possível dizer de qual das armas partiu a bala. Se foi da arma de Antônio, a arma de José que partiu a bala, que acertou o braço de Antônio. Ou se foi da arma de José que partiu a bala, que acertou o peito de Antônio. E vice-versa. Nesse caso, a autoria é incerta. Então, a ausência de liame subjetivo aqui conduziu a uma autoria incerta. Mas então, qual é a diferença, respondendo a pergunta da aluna, entre autoria colateral e autoria incerta? É que a autoria colateral implica a conhecer a priori quem causou e quem quis causar, mas não causou. Mas quando em uma situação de autoria colateral eu não sei quem causou, neste caso eu tenho uma autoria incerta. Logo, a autoria colateral pode ser caso também de autoria incerta. Mas e aí, professor, quem responde por o quê? Porque Antônio efetivamente morreu. Eu não sei quem matou, mas morreu. Um deles cometeu tentativa de homicídio, o outro cometeu um homicídio consumado. Pois é, mas em dúbio, pró-réu. E neste caso, não dá para punir nenhum dos dois pelo homicídio consumado. Os dois vão responder por tentativa de homicídio. E aí, você pode dizer, compreende, o sujeito pratica o crime como autor, pratica o crime como partícipe, depende da teoria adotada. Mas existe uma teoria muito interessante, que é a teoria do domínio do fato. Quando é que eu considero que o sujeito é autor? Quando ele tem domínio do fato. Quando ele controla finalisticamente aquela infração penal. Ou a prática daquela infração penal. E por isso, para a teoria do domínio do fato, autor é quem planeja a empreitada criminosa. Autor é quem pratica o núcleo do tipo. Ou autor é quem se vale de alguém não imputável ou inimputável para a prática da infração penal. Nesses casos, eu tenho, em primeiro lugar, uma autoria intelectual. Que é a do sujeito que elabora o plano criminoso. Esse é o autor intelectual da infração penal. Pode ser também autor, o autor imediato, que é quem pratica o núcleo do tipo, que é quem atira, quem subtrai, quem constrange. Mas também pode ser autor quem se vale de alguém não punível. Então, o sujeito que se vale de um menor para praticar o crime de tráfico, pratica o crime de tráfico através de autoria mediata. E imediatamente não é ele quem pratica, mas imediatamente é ele. E para a teoria do domínio do fato, ele também será autor. Mas, e o partícipe? Quando é que o partícipe é punível? Suponhamos que o sujeito tenha instigado o outro, tenha induzido o outro, tenha auxiliado o outro a praticar uma infração penal. Mas o outro simplesmente não praticou. Não começou qualquer ato executório. E aí? Nesse caso, existe infração penal? Eu vou punir o partícipe? O código dirá que não. Se o ato não chegou sequer a ser executado, se não houve o início de atos executórios, não há que se falar em punição do partícipe. Tudo bem. Mas, em primeiro lugar, e para aproveitar este momento, qual é a diferença de instigação, induzimento e auxílio? Você sabe? É que na instigação, eu vou até uma pessoa que já tem uma ideia e a instigo. É alguém que chega para você e diz assim, eu estou pensando em brigar com José, em bater em José. Eu vou lesioná-lo. E aí você diz, lesione mesmo. Isso é instigar alguém. Induzir alguém é fazer nascer a ideia que não existe. É alguém chegar até você e dizer, eu estou chateado com José. E você dizer, ah, acho que você deve lesionar, acho que você deve bater em José, acho que você deve ofender a sua integridade física. Claro que no dia a dia os termos são outros. Neste caso, você induziu o autor e também é partícipe caso o ato executório venha a ser praticado. E o que é auxiliar? Auxiliar é praticar um ato material. Alguém chega até você e diz assim, sabe de uma coisa? Eu quero lesionar José. E você diz a ele, não por isso. Eu tenho uma faca e eu te empresto. Alguém diz, eu quero matar José. E você diz, não por isso. Mate, eu tenho uma arma e vou lhe emprestar. Isto é auxiliar alguém. Mas, para que a participação seja punível, é preciso que o autor tenha praticado um fato típico? Ou é preciso que ele tenha praticado um fato típico ilícito? Ou é preciso que ele tenha praticado um fato típico, ilícito, culpável? Ou é preciso ainda que ele tenha praticado um fato típico, ilícito, culpável e punível? Depende. Como tudo em direito, a verdade é que aqui também depende. E depende de quê? Depende da teoria que você adota. Para a teoria da assessoriedade mínima, o partícipe responde se o autor praticou um fato típico. Não importa se ilícito, não importa se culpável, não importa se punível. Para a teoria da assessoriedade limitada ou média, o partícipe é punível quando o autor pratica um fato típico e ilícito. E essa é a teoria que nós adotamos. E, portanto, o partícipe é punível quando o autor pratica fato típico e ilícito, ainda que o autor não seja culpável. E, nesse caso, por exemplo, quem se vale de um menor vai responder pela infração penal, porque, apesar de faltar culpabilidade ao menor, porque é inimputável, praticou um fato típico e ilícito. E quem instigou, induziu ou auxiliou o menor vai responder pela infração penal. Mas ainda há a teoria da assessoriedade máxima. E, neste caso, para o partícipe responder, é preciso que o autor tenha praticado um fato típico, ilícito e culpado. E, mais do que isso, temos ainda a teoria da hiperacessoriedade. Para que um partícipe seja punível, é preciso que o sujeito tenha praticado um fato típico, ilícito, culpável e punível. É, mas nós não adotamos essas duas últimas teorias. Nós adotamos a teoria da assessoriedade limitada ou média. Tudo bem, professor. Entendi a autoria, mas eu gostaria de saber a diferença entre duas expressões que eu li um dia. Sobre participação. Qual é a diferença de participação sucessiva e participação em cadeia? Participação sucessiva e participação em cadeia. É. Na participação em cadeia, eu tenho um encadeamento de participações. Então, veja você o seguinte, eu digo para José, José, vá lá em Antônio e diga para Antônio matar Carlos. José vai até Antônio e diz para Antônio matar Carlos. E Antônio mata Carlos. Antônio, houve uma participação em cadeia. Na participação sucessiva, não há esse desencadear. Eu, sem saber da conduta de José, chego até Antônio e digo, Antônio mate Carlos. Mais tarde, José vai lá e diz a Antônio, Antônio mate Carlos. Houve uma participação sucessiva, mas não houve uma participação em cadeia. Conseguiu perceber a diferença? Bom, espero que você tenha conseguido perceber essa diferença. E espero que você tenha compreendido a autoria e participação. Agora, eu pergunto para você, é possível participação em crime culposo? E o que a doutrina vai dizer? A doutrina vai dizer que não. É possível coautoria em crime culposo? Mas participação, não. Se alguém diz para a outra em acelera e o outro em acelera no carro e há um acidente e alguém é lesionado, ambos são coautores do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor? Ou ambos são coautores do crime? Por quê? Porque ambos agiram imprudentemente. Para um, a imprudência consistiu em instigar, em induzir. Para outro, em realmente conduzir. Mas são coautores do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, segundo o entendimento doutrinário. É possível participação em crime omissivo? A doutrina vai discutir isso também. E nesse ponto não há unanimidade. Há uma parcela da doutrina que vai dizer que não. que é até possível coautoria em um crime omissivo. Duas pessoas veem outras se afogando e dizem assim, não, vamos embora, vamos, deixe ela se afogar, deixe. E os dois vão embora. Coautores dão missão de socorro. Mas uma outra parcela da doutrina vai dizer, não, é possível que haja uma participação em crime omissivo. Imagine o sujeito que conversando com outra pessoa ao telefone, esteja passando pela rua e veja alguém precisando de ajuda, precisando de socorro. E esse sujeito diz, nossa, há uma pessoa aqui na minha frente e eu preciso socorrê-la. E a pessoa no telefone diz, ao telefone diz, não, para que isso, já já chega uma ambulância aí, vai embora. Aí ele diz, é, vou embora. Quem estava ao telefone não podia socorrer, mas contribuiu para que o outro não socorresse. E, portanto, seria partícipe em um crime omissivo. Tudo bem? Tudo bem. Com isso, a gente avança para falar sobre pena, para falar sobre teoria da pena. E, afinal de contas, que teorias merecem destaque? Nós temos uma teoria absolutista, que vai dizer que a pena tem uma função retributiva. ao mal do crime, o mal da pena. Mas nós vamos avançando e chegamos à ideia de uma teoria relativista, que vai dizer que a pena tem função preventiva. A ideia aqui é a pena atuando como forma de prevenção da infração penal. Mas você sabe que, em verdade, a pena pode ter, efetivamente, uma função preventiva. Preventiva geral, preventiva especial. Do ponto de vista geral, qual é a função da pena? Quando eu falo do ponto de vista geral, eu estou colocando os meus olhos na sociedade. Por que a pena tem função preventiva em relação à sociedade? Por dois motivos. Uma prevenção geral é negativa. Alguém diz, eu não vou cometer crime, porque José cometeu, e olha o que aconteceu com ele. Está sendo punido. Houve, então, na punição de José, uma função preventiva geral negativa. As pessoas não fazem o que não deve ser feito, porque têm medo de sofrer o que José sofreu. Mas a função preventiva geral também pode ser positiva. Alguém olha José e diz, realmente, nós precisamos compreender que este é o sistema normativo. A sociedade caminha melhor assim. Está errado fazer da forma como José fez. E esta pena tem função preventiva geral positiva. Mas a função preventiva pode também ser uma função preventiva especial. E uma função preventiva especial é a função de prevenção quando eu coloco os olhos no agente, no sujeito que está sendo punido, penalizado. Mas por que haveria a prevenção em relação a esse sujeito? A prevenção, nesse caso, também pode ser negativa e positiva. A prevenção especial negativa se dá quando eu retiro aquele sujeito da sociedade. Ora, ele estava furtando três vezes por semana, agora ele está preso. Então, ele não está furtando mais. Há uma função preventiva especial negativa. Ele não faz mais o que não deve ser feito, porque agora ele já foi retirado da sociedade. Agora, e a função preventiva especial positiva? Ela consiste justamente na ressocialização do sujeito. Quando ele é colocado ali, quando ele cumpre pena, alguém diz assim, é verdade, eu fiz errado. A sociedade não pode admitir isso, né? Eu quero viver melhor em sociedade. Eu não vou fazer mais isso quando eu retornar à sociedade. Eu quero um trabalho digno, eu quero formar minha família, eu quero criar os meus filhos. E essa é a ideia da ressocialização. Só que hoje ainda, fala-se em uma função restaurativa da pena. A pena, neste caso, tem por função o retorno ao status anterior. Quando eu falo de função restaurativa, eu coloco os olhos na vítima. Para a vítima, o que é melhor? O melhor é o retorno ao status anterior. É a vítima que teve o seu patrimônio lesado, ter o seu patrimônio, por exemplo, recuperado. E essa preocupação com a recomposição do patrimônio da vítima é uma preocupação que ganha relevância na atualidade. É a possibilidade de fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória, que o juiz deve fazer. É a possibilidade de composição civil dos danos na esfera dos juizados especiais criminais, que deve e é bom que aconteça também. Bom, mas eu quero ouvir a pergunta do estudante de direito. Professor, o senhor explicou aí as funções da pena, disse que a pena tem função retributiva, disse que a pena tem função preventiva, falou até em função restaurativa, mas e no Brasil? Quais são as funções da pena? E a verdade é que no Brasil a pena vai englobar todas essas funções. Então, é correto dizer que no Brasil a pena vai ter função restaurativa, vai ter função retributiva, vai ter função preventiva, geral e especial. Claro que não se percebe o cumprimento de todas essas funções, mas elas existem e devem ser cumpridas. E, portanto, é dever do Estado trabalhar para que as penas efetivamente cumpram as suas funções. Mas como chegar a uma pena? O sujeito é condenado. Essa pena é dosada. Por que o juiz, quando julga procedente o pedido, condena o sujeito? Condena como incurso nas sanções do artigo X. Suponhamos, artigo 155 caput do Código Penal. O sujeito foi condenado por furto simples. Você sabe a pena de um furto simples? A pena varia de um a quatro anos de reclusão e multa. A partir desse momento, conforme o artigo 68 caput do Código Penal, o juiz terá que dosar a pena. E, para dosar a pena, ele precisará se valer de três fases da dosimetria. A primeira fase, que é a do artigo 59, que fala das circunstâncias judiciais. A segunda fase, que trata das atenuantes e das agravantes. E a terceira fase, que trata das causas de diminuição e das causas de aumento. Mas, comecemos pela primeira fase da dosimetria. João foi condenado por furto simples. Começamos a primeira fase da dosimetria da pena. Nesse momento, você sabe, a pena começa no mínimo legal. Portanto, é necessário ir dosando essa pena para ver se ela sairá do mínimo ou não. Na terceira fase, é possível que, em razão de causa de diminuição de pena, essa pena vá para abaixo do mínimo legal. Mas, na primeira e na segunda fase, não. Não é possível, não. Mas, a primeira fase se caracteriza pela existência de circunstâncias judiciais. E, quais são as circunstâncias judiciais? Para isso, você precisa verificar o seu artigo 59 do Código Penal. E o artigo 59 do Código Penal trará oito circunstâncias judiciais. São elas, a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade do réu, a sua conduta social, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, e ainda o comportamento da vítima. A partir da valoração dessas circunstâncias judiciais, o juiz chegará a uma pena base, que é a pena da primeira fase da dosimetria. Professor, essa culpabilidade da primeira fase é a culpabilidade como requisito do crime? Não. É uma outra culpabilidade. A culpabilidade do artigo 59, ela consiste na reprovabilidade do comportamento do autor. E, portanto, não tem nada a ver com a questão da culpabilidade como requisito do crime. Em relação aos maus antecedentes, tenha consigo que, para se considerar a presença de maus antecedentes, é preciso que o sujeito tenha uma condenação criminal transitada em julgado por fato anterior à infração penal, pela qual ele está sendo julgado agora. É preciso que ela não seja uma reincidência, porque se ela for uma reincidência, ela vai ser valorada na segunda fase, sob pena de bis in idem, que nós vimos na primeira aula, que é a proibição de dupla punição pelo mesmo fato. Agora, se o sujeito for duplamente reincidente, você pode utilizar uma como maus antecedentes e a outra como reincidência, que não haverá bis in idem. Tudo bem, professor. E aí eu considero os maus antecedentes. Mas e se o sujeito responde a 10 inquéritos policiais e ações penais em curso pela prática de outras infrações penais? Ele não tem qualquer condenação, mas há 5 inquéritos policiais instaurados, investigando práticas de crime por ele perpetrados, e outras 5 ações penais em curso, em que ele é acusado da prática de outras 5 infrações penais. E nesse caso, nesse caso também não há maus antecedentes. É que a súmula 444 do STJ, na mesma linha do entendimento do Supremo Tribunal Federal, dirá que inquéritos policiais em aberto e ações penais em curso, não podem ser valorados negativamente na primeira fase da dosimetria da pena. Bom, depois nós analisamos a personalidade do réu. Para isso, é preciso que haja um estudo psicológico, por profissional capacitado, para dizer se esse réu tem uma personalidade voltada para o crime ou não. Então, é difícil que o magistrado faça essa valoração. O ideal é que haja um estudo realizado por psicólogo nesse sentido. Depois é analisada a conduta social do réu. Como é que ele se comporta em sociedade? Qual é o comportamento deste condenado no meio da sua comunidade, no âmbito social, perante as pessoas com as quais ele convive? E ainda é preciso agora olhar para o crime. E para o crime, eu vou ter que analisar quais foram os motivos do crime. Quais foram as circunstâncias em que o crime se deu? Quais foram as consequências do crime? E é preciso ver também se a vítima, com o seu comportamento, não contribuiu para a prática do delito. Isso tudo vai ser valorado na primeira fase da dosimetria. O juiz tem que observar essas oito circunstâncias. E você sabe por quê? Porque a Constituição consagra o princípio da individualização da pena. E, portanto, para a pena ser individualizada, eu tenho que passar pelas nuances, pelas características pessoais do sujeito e também pelas características da infração penal por ele praticada. Encerramos a primeira fase. Começamos a segunda e é preciso analisar a presença de atenuantes e agravantes. Essa segunda fase também não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, nem acima do máximo legal. Esse é o teor da súmula 231 do STJ. Tudo bem. Nesta segunda fase, segundo o entendimento que prevalece na jurisprudência, vão preponderar como circunstâncias, inclusive atenuantes, a menoridade relativa do réu. Ele era menor de 21 anos à data dos fatos ou a sua senilidade na data da sentença, maior de 70 anos. Além disso, preponderam circunstâncias atenuantes e agravantes de caráter subjetivo, ligadas à sua personalidade, como, por exemplo, a própria confissão ou a própria rendição. E, por fim, circunstâncias atenuantes e agravantes ligadas a critérios objetivos, até que chegamos à pena intermediária, a pena da segunda fase. E aí, avançamos para a terceira fase, em que o juiz analisa as causas de diminuição e as causas de aumento. E, portanto, neste momento, ele vai fixar a pena definitiva. Como o código diz o aumento ou a diminuição, a pena vai chegar, talvez, acima do máximo, talvez, abaixo do mínimo. Ele começa a cumprir a pena, começa a ser executada, mas, em algum momento, ele tem que sair ali do estabelecimento prisional. E existem duas formas de saída. Por isso, eu quero ouvir o estudante de direito. Qual a diferença entre a saída temporária e a permissão de saída? O sujeito precisou sair. É permissão de saída ou é saída temporária? Depende. Na saída temporária, eu tenho, por ideia, a ressocialização. O sujeito está cumprindo pena em regime semiaberto. O juízo da execução é que autoriza. Depois de ouvir da administração penitenciária e o Ministério Público, ele vai sair algumas vezes no ano em intervalos não superiores a sete dias e, entre uma saída e outra, não inferiores a 45 dias. A jurisprudência faz algumas ponderações aí, mas é este o ponto da saída temporária. E a permissão de saída? É a saída do sujeito que precisa sair naquela hora. Ele está doente, precisa de um tratamento, um familiar morreu e ele precisa sair. Pode ser preso provisório, definitivo, em regime semiaberto, fechado. Quem vai autorizar é o próprio diretor do estabelecimento. Bom, pessoal, com isso nós concluímos a nossa aula. Um grande abraço para você e continue os seus estudos. Até mais. Tchau, tchau. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto